Vai vendo a cena aí, meu amigo Everton Jogadura aí, Everton Ô Pabllo Oi Tá muito cabelinho só essa máquina Boa Cama pra fora, Felipe Cama pra fora Cama pra fora Cama pra fora Capa aí, capa aí Caza aí, caza aí Caza aí que todo mundo vai ficar A porta aqui Aqui, né Capa aí, pra cá Capa aí, capa aí Capa aí, capa aí A Bela Terra Careca 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 Sabe aí a Margata do ano lá A Bela Terra Careca de novo aí Careca de novo aí Sabe assim não Afasta um pouco a lanterna A A Bela Terra É, Ana. Tá vendo? Tá, tá, tem um trabalho. . 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 Tá vendo a cena Quando o homem vai fazer o fechamento O homem vai fazer o fechamento Fazer a unha 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 Fazer o fechamento da raiz Mostra seu talento aí, malu Liga a máquina aí, careca Porra, esse careca tá um ajudante a cair da porra É a pegada aí, a zona aí, a posição da vareta Fazer a unha kinda Obrigado.